Este sábado, 12 escolas do Ensino Básico de São Vicente receberam donativo de mil máscaras do Canal Futebol Clube, uma associação de atletas veteranos. Segundo a responsável de uma escola, as máscaras reutilizáveis representam poupança para as famílias de baixa renda. O Canal Futebol Clube ofereceu cerca de mil máscaras reutilizáveis a 12 escolas do Ensino Básico da Ilha de São Vicente. A entrega foi feita na manhã deste sábado em Mindelo. Eu tive que fazer um trabalho de recolha de informações junto com a escola, junto com o Ministério de Educação ali na São Vicente e independência do número de alunos de cada escola, não fazer mais ou menos uma porcentagem estándar, cerca de 70% a 80% para cobrir necessidades de escolas, para não poder dar cada um seu bocadinho, para não contemplar um conjunto de cerca de 12 escolas. Para nós é muito importante, porque é uma área que há alguma dificuldade em termos de alunos que não têm na escola, alunos que vêm de família, às vezes com alguma condição financeira um pouco dificilária. Então, para nós é muito importante porque já há, por exemplo, uma máscara reutilizável, o pai já está sempre a comprar, embora nós também na escola, quando um menino que tem máscara não te bata, não te tem sempre um reserva, onde é que não te bata a tribo e meninos que tem máscara não te bata a dar. É o segundo donativo do Canal Clube a uma escola no âmbito do combate ao Covid-19. Em agosto, fizeram a entrega de 200 máscaras ao Liceu José Augusto Pinto.